Atenção, taxistas de Salvador devem atualizar o cartão de identificação pra continuar fazendo corridas na capital. Lara Linhares tem os detalhes pra gente, as informações pra você que é taxista e ainda não atualizou. Oi, Lara! Isso, Silvana, eu falo aqui no Vale dos Barris, na sede da Cotai, a Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais. Essa atualização começou hoje. Como você falou, todos os taxistas têm que fazer essa atualização do cartão de identificação. Essa atualização segue até o dia 1º de dezembro. Como são muitos profissionais, a Cotai, essa coordenadoria, organizou de forma escalonada, ou seja, por ordem alfabética. Hoje, motoristas que começam com a letra A devem comparecer aqui à sede do órgão. Vou conversar agora com Jair Soares, que é o coordenador dessa Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais. Jair, bom dia! Fala pra gente, todos os profissionais que trabalham dirigindo um táxi, devem fazer essa atualização? Bom dia, bom dia a todos. Sim, todos os profissionais que estavam com o cartão, com a data de validade até 10 de novembro de 2003. Ou seja, que já venceram essa atualização, essa identificação. Isso, foi porque foi feito um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e a Secretaria de Mobilidade, através da Cotai, que exigia a regularidade fiscal desses taxistas. A Previdência, ela exige, ela emite essa certidão. Que tem uma validade, né? E por isso eles têm que fazer essa renovação. Aí, como a lei alterou, foi dispensada essa obrigatoriedade da inscrição, da inscrição não, da certidão. Perfeito. A gente tá vendo ali que já tem uma movimentação de alguns profissionais. Como eu falei certinho, né? Hoje são os motoristas que começam com a letra A, vocês organizaram isso de forma alfabética. Foi, justamente. Foi feita uma tabelinha e publicada na portaria, né, do Diário Oficial de Salvador. E os que não tiverem condições de vir no dia, eles podem agendar. Como é que é feito esse agendamento, Jair? O agendamento é no próprio site da CEMOB. Chama agendamento mobilidade.ba.gov.br. Próximo, o próprio site da CEMOB, né? Da Secretaria de Mobilidade. Então, eles entram lá e fazem esse agendamento, caso não consigam vir nesse dia que já estava estabelecido. É, com certeza. Se não conseguir vir e agendar, pode vir se apresentar na COTAI, que a gente orienta também. Pode comparecer a sede, né? Caso não consiga agendar. Como eu falei, Silvana, essa atualização vai até o dia 1º de dezembro. São esperados cerca de 600 profissionais. A gente está vendo ali já uma movimentação deles nesse primeiro dia que foi estabelecido para fazer a atualização desse cartão de identificação para taxistas que rodam em Salvador, Silvana. Tá joia, Lara. Obrigada, então, trazendo informação aí para você, taxista. Não perde esse prazo, hein?